Música Era um dia na faculdade, um dia normal, queria ter uma festa, era aniversário de um amigo meu. Eu falei, vamos, estava um dia feio, mas vamos. E chegamos na festa, não tinha quase ninguém, estava assim pouca gente, aquele clima mais chuvoso. E aí começamos a beber, começamos a beber uns drinks e tal, não sei o que. E aí eu cheguei na festa, encontrei uma amiga que eu tinha lá na faculdade, comecei a conversar com ela. Eis que surge uma amiga dessa minha amiga, que eu não conhecia ainda. Era uma menina linda, com cachecol laranja, que me marcou assim muito. E eu já fiquei de olho, né, no caso. Depois que ela comeu, eu vi que ela estava olhando para mim também. Aí eu falei, ah, vou conversar com aquela menina ali. Aí desde que eu olho assim, o Vinícius chegou, eu já fiquei de olho. Eu gosto de ficar mais alto, falei, nossa, olha aquele menino que é alto. A altura eu tenho. E comecei a conversar com ela e não parei até hoje, né. O Vinícius é meu primeiro namorado, não tinha namorado ninguém antes. E foi o meu primeiro relacionamento, primeira pessoa que eu me abri, conheci mais. E ele me mudou. Eu sou outra pessoa. Meu sentimento, assim, é muito forte. Eu amo muito, amo muito, amo muito você, lindo. Não, mas é difícil falar isso porque a gente começou a namorar muito novo. Então o amadurecimento da idade e de relacionamento aconteceu tudo junto, né. Ah, para mim o que mais mudou é que principalmente depois que a gente começou a morar junto. Morar junto foi um passo, assim. Você deixa de pensar só em você e toda a decisão que você toma, pensando sempre no melhor dos dois, né. Sim. A gente tem muito esse equilíbrio. Eu acho que o ponto chave do nosso relacionamento é essa confiança e o equilíbrio de um ceder para o outro, pensando no melhor para nós dois. Isso. E não só em mim, nem só no Vinícius. Sim. Minha vida, você é tudo para mim. Minha vida sem você não tem mais sentido. Eu só penso em você. Quero fazer o que for melhor para você, para nós como família. Você é minha inspiração. Isso é tudo que eu tenho. Ah, meu lindo. Eu te amo. Você também. Olha aí que ela chora. Você é a luz na minha vida. Eu me sinto perdida sem você. Você me guia. Você me protege. Eu me sinto segura. Você é meu companheiro. É a pessoa mais importante na minha vida. E com quem eu quero passar o resto da minha vida. Eu te vejo em você como sendo pai dos meus filhos. Levando as crianças assim no ombro. Cuidando junto comigo. Sendo um paizão. Criando junto a nossa família. Porque você é tudo, 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 tudo para mim lindo. Eu não sei o que é a minha vida sem você mais. Não sei. Eu te amo demais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto